Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente vai continuar falando sobre a venda do imóvel. Muito bem, você já fez aquilo tudo, já avaliou o preço do seu imóvel no mercado, já está vendo que mudanças estruturais você pode fazer de forma a não perder dinheiro, só que agora você vai olhar os detalhes, sabe? Aquela maquiagem que como a nossa, dá uma mudada, opa, dá uma bela mudada. Então vamos começar pelas paredes, se você resolveu pintar, tampar os buraquinhos, maravilha, se você quiser uma outra alternativa mais fácil é usar o papel de parede, mas lembra, tanto na pintura quanto no papel de parede, você tem que usar cores neutras, porque assim, você não sabe quem é que vai visitar a sua casa, então de repente você adora verde e a pessoa detesta, você já perdeu a venda ali, infelizmente é assim que funciona. Muito bem, paredes resolvidas, a gente vai para os interruptores, aqueles da tomadinha. Gente, hoje em dia nós temos interruptores super bacanas que o parafuso não aparece, então você vai lá, tem parafuso aparente, isso já vai dar uma ideia de imóvel antigo, troca isso, é rapidinho e olha, imagina assim, é um brinquinho que você está colocando na sua casa, aliás vários, né? Outra coisa é o rodapé, o rodapé um pouquinho mais alto dá uma mega valorizada, tanto no piso quanto na parede, então também é super tranquilo de fazer, verifica se o rodapé está pintadinho, branquinho, assim, não tem erro, também vai ajudar muito. E uma outra coisa que é legal, na hora que você pintar as portas, pintou as paredes, pintou os rodapés e as portas de branco, O que vai sobressair? As dobradiças, que às vezes estão pintadas por uma pintura anterior, e as maçanetas, e aí você troca isso, fica tudo assim super brilhoso, super fofinho, nossa, senão vai ter dificuldade para vender essa casa.